Fala aí galera, seja bem-vindo ao canal Para Matemática, eu sou o professor Thiago Na aula de hoje eu trouxe alguns exercícios sobre adição e subtração de números decimais Assunto importantíssimo aí que a gente vai trabalhar no sexto ano do ensino fundamental Vamos lá gente, acompanha comigo a resolução Acompanha comigo aqui Primeira questão, simplesmente um arme efetua E efetua as seguintes operações Toda vez que a gente for somar, subtrair números decimais Eu tenho que me preocupar com o seguinte Sempre com a vírgula, tá bom? Então a primeira pontinha aqui, vamos botar aqui a letra A Formar vírgula embaixo de vírgula Então eu tenho 10,789 E vou somar com 0,073 Vírgula embaixo de vírgula, sem preocupação Basta fazer a soma aqui, né? 9 com 3, 12 8 com 9 Com 6 Com 7, 16 Desculpa 1 com 7, 8 Deu 0 aí, né? Vírgula E o 10 mais 0 é o próprio 10 Então tá aí a resposta da letra A Vamos lá para a letra B Só um arme efetua, gente Então aqui eu tenho 19,3 E vou somar Sempre quem manda é ver 2,0002 Vou completar com 0 aqui Não há necessidade de completar com 0 Nesse caso eu tô somando, tá bom, gente? Então aqui não há necessidade 2, 0, 0, 3 9 mais 2, 11 E 1 mais 1, 2 21 Vírgula 13 3,002, né? Ok, gente? Aqui se eu quisesse botar os aí Vou completar Eu posso até colocar Mas a edição não há necessidade Vamos lá para a letra C Arrumando aqui a pontinha A letra C Eu tenho 3, né? Não tem problema Tem 3 parcelas Não tem problema Basta eu arrumar todas elas aqui, ó 0,04 E que 0,0041 Ok? Como eu tô com uma edição Não precisa acrescentar 0 Então aqui vai dar 1 E vai dar 4 4 com 0 é 4 com 4 4 com 0 é 4 com 4 0,0041 Muito tranquilo Vamos lá para a letra B aqui, gente? Sem perder tempo, hein? Agora uma subtração Mesma regrinha Vírgula Embaixo do bíblio Menos 3,002 3,002 3,00, né? Bom, nesse caso aqui É interessante Que eu complete com 0, tá bom, gente? Subtração É obrigatório Se eu completar As casas decimais ali Por quê? Porque a gente vai pedir Emprestado Vai ficar pedindo Emprestado aqui Até a gente conseguir, né? A 0 não pode estar 12 Então a gente pede Emprestado é 3 Também não dá para emprestar Emprestado para esse Também não dá E esse Para a gente emprestar Então vai ficar assim Aqui emprestou Então fica valendo de 2 E aqui agora vai ficar Com uma dezena, né? E vai poder emprestar agora para esse Então aqui vai ficar valendo de 9 E aqui de 10 Que vai emprestar para esse Agora esse fica valendo de 10 10 menos 2 é 8 E esse fica valendo de 9 E esse fica valendo de 9 Eu tenho que apagar ele Porque acabou Com o meu espaço Vou apagar esse aqui de cima É só voltar o vídeo Que vai estar lá, tá, gente? Só para eu não perder aqui O associo Então aqui vai ficar valendo de 9 Esse também vai ficar valendo de 9 E agora esse que vai valendo de 10 10 menos 2 É 8 9 menos 0 é o próprio 9 9 menos 0 é o próprio 9 2 menos 0 é 2 9 menos 3 é 6 E 1 ali 16,2998 Letra D já foi Vou colocar a letra E Estou botando aqui, ó Porque senão vai dar espaço Vou ficar apertadinho demais Letra E eu tenho 10,789 E vou subir para E de 0,063 Bem tranquilo 9 menos 3 dá 6 1 que tira 6 fica 2 7 tira 0 continua 7 E 10 não tira nada Continua 10 10,726 Essa foi até bem tranquila Letra F Não perderam o tempo Letra F 1 virou 3 Menos 0,9 Sempre vira embaixo de vira, gente Vou completar com 0 aqui 0 não pode tirar 9 Então emprestou Esse fica valendo de 10 E aqui fica valendo como 2 10 menos 9 é 1 2 não tira 9 Pede emprestando para cá Esse fica com 0 E aqui vai 12 12 menos 9 3 E 0 menos 0 Vai para 0 0 vira 31 Resultado é a letra F Então a letra G A letra G Eu tenho 2 Menos 0,66 Lembrando aqui Quando o número é inteiro A vírgula está no final Então tem uma vírgula aqui 0,0 Tá bom, gente? Quando o número é inteiro A vírgula está no final dele Então eu botei uma vírgula E completei com 0,0 Estou numa subtração Vamos pedir emprestado Aí presta para esse Não tem Esse Pede emprestado Então aqui fica 1 Aqui fica emprestado Como 10 Para poder emprestar Uma linha do 9 E agora aqui Como 10 10 menos 6 é 4 9 tira 6 3 E 1 não tira nada Continua 1 1,34 Letra G Vamos lá para as últimas Letra H 31 inteiros, né? E agora eu estou somando Com 0,75 0,75 Porque a vírgula está aqui no final Vem? Não precisa botar 0 Mas botei ele, gente Então 7,5 aqui no final E 31 Aqui Então a vírgula está aqui no final Muito tranquilo essa, né? Letra I Vamos lá para a letra I Para acabar um espaço ali, gente Eu imagino o próximo livro Tem que apagar daqui a pouquinho Então a letra I 3,75 Vou somar Com 2,561 Primeiro eu vou somar Aqui vai dar Não precisa botar um zerinho aqui, né? Aqui vai dar 1 5,6 11 7 5,12 1,13 1,134 1,2 6 Agora eu vou tirar 1,3 Tá? Entendendo aqui que tem 0,0 1,2 Aqui vai dar 1 Aqui vai dar 1 3 menos 3,0 6 menos 1,5 5,011 E finalizando aqui E finalizando aqui o nosso A me efetua J 4,65 Né? Menos 0,211 Eu pedei com 0 9,011 Aqui emprestou Ficou valendo 10 aqui 4 10 menos 1 Da 9 4 menos 1,5 6 menos 2,4 4 menos 0 O próprio 4 Acabou a conta? Não Porque tem que subtrair Mais 1 Mais 1 aqui Vou subtrair De 1,3 Completei Completei com 0 9 menos 0 1,9 5 menos 0 Continua 5 4 menos 3 Vai dar 1 E 4 menos 1 Vai dar 3 Tem 3,159 Resultado da vírgula J Então tá aí, gente Resultado da primeira questão Toda ela montadinha e feia Qualquer coisa você volta o vídeo Eu vou ter que apagar tudo ali Porque acabou o espaço Para fazer outras pontas Passa a borracha aqui Deixa Passa a borracha aqui Qualquer coisa Só você voltar o vídeo aí Tranquilamente Que você vai ver Todas as pontinhas aí Tem suficiente Para fazer as pontinhas aí Bom Continuando Vamos lá para o número 2 Separa aqui Enquanto o valor da expressão Vamos ver Mais ou menos a mesma coisa Que apareceu ali na número 1 Vou primeiro resolver O que está dentro dos parênteses O que está dentro dos parênteses Então vamos lá Primeira letra A Aqui Eu tenho 13,2 E vou somar aqui Vou fazer um rascolho aqui 9,7,8 Menos 2,1 Zero aqui é 8 Menos 0 é 8 7 menos 1 é 6 9 menos 2 é 7 Então aqui eu vou somar Com 13 Ops Então vou armar a pontinha aqui 13,2 Eu vou somar lá Para cotizar o meu tempo O meu espaço 8,6 com 2 é 8 7 com 3 é 10 E aqui Fica 2 Resultado final aqui Tá gente Então primeiro 20,83 Letra B Vou fazer primeiro Os parênteses aqui Vou fazer Os parênteses 7,6,8,6 E 0,1 6 aqui Estou só fazendo uma adição 8 Aqui 8 também E 0 Agora a gente vai subtrair Ou seja Vou pegar esse valor aqui Na verdade 0,12 Vou pegar o 0,12 Desculpa 0,12 Não, já estou ficando Desculpa 0,12 Vou pegar a ponta de cima É o 6,234 E vou subtrair Desse resultado aqui 0,886 4 não tira 6 Empresta aqui Então aqui fica valendo 14 E aqui fica valendo 2 14 agora tira 6 Fica 8 2 não tira Empresta 12 E aqui fica valendo 1 12 tira 8 Vai dar 4 1 não tira 8 Pede emprestado 11 aqui E 5 aqui 11 menos 8 3 E 5 menos 0 É 5 Resultado final 5 3,48 Próximo aqui Letra C Vou ter que Vou fazer aqui Depois eu apago Desculpa 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 Eu vou fazer Depois eu apago Primeiro os parênteses Então 0,23 Menos 0,199 Então 0 aqui Para completar 0 não tira 9 Emprestou 10 aqui E aqui 2 10 tira 9 Fica 1 2 não tira 9 Pede emprestado 12 aqui E 1 aqui 12 menos 9 Vai igual a 3 1 menos 1 0 E aqui o 0 Então dentro dos parênteses 0,031 E aí vamos somar com 0,12 Eu posso botar direto Porque a adição não tem ordem Então eu vou somar com 0,12 Aqui vai dar 1 5 1 E 0 Então a gente está no final 0,151 Tá aí gente Número 2 Resolvida Espero que vocês tenham compreendido Aqui eu vou apagar Depois vocês voltem Eu vejo Caso vocês não tenham entendido Alguma coisa Se não entendeu É só perguntar E se gostou Faz o que? Curte lá o vídeo Gente Gostou? Curte Bom lá Número 2 aí Desculpa Número 3 Número 3 Uma jarra de suco Estava completamente cheia Com 1,75 litros Foi retirado 0,585 litros 4 litros de suco Restaram Se ele foi retirado O que ele ia fazer Vai subtrair Tinha isso E tirou Isso aqui 585 Ok? 0 aqui Para completar Vou pedir emprestado Que não dá para tirar Então se está valendo 10 e aqui 4 10 menos 5 É 5 4 não Chega a 8 E empresta 14 aqui E aqui 6 14 menos 8 É igual a 6 6 menos 5 1 E 1 menos 0 1 Então sobrou Resposta Sobrou Sobrou 1,165 litros De suco Muito bom Vamos lá para o número 4 Também outro probleminha Lucas tem 1,86 m de altura E seu filho Arthur 1,23 m Qual a diferença entre as alturas? Tranquilo também Ele foi bem direto Ele quer que faça a diferença A diferença é sempre menos Tá gente? A operação da diferença É sempre menos 6 menos 3 Vai dar 3 8 menos 2 Vai dar 6 0 Então tem a diferença De 0,63 m Ou o famoso 63 cm Vamos lá para o número 5 Deixa eu ver se eu tenho espaço suficiente Tem Tem espaço no número 5 Dá para fazer tranquilamente aqui Número 5 A distância entre as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói É de 11,09 km E a distância entre Niterói e São Gonçalo É de 7,87 km Sabendo que a cidade de Niterói fica Entre o Rio de Janeiro e São Gonçalo Defina a distância Percorrendo por uma pessoa que sai do Rio de Janeiro Passa por Niterói Muito bom Ele fez até o esqueminha aqui para a gente Ficou fácil, né? Ficou fácil porque ele fez um esqueminha aqui Se não fosse feito, a gente tinha que montar aqui o esquema Então ele fala aqui, ó Do Rio para Niterói, 11 km De Niterói para São Gonçalo, 7,87 Ele quer saber qual é a distância do Rio até São Gonçalo Passando por Niterói Então a gente vai fazer uma soma Das duas distâncias Então, 37,87 9,7,16 1,8 1,7,8 Então a gente tem uma distância de 4 De 18,96 km Tranquilo aí, gente? Então tá aí os 5 primeiros exercícios E aí, gente? Voltei aqui para a continuação dos exercícios sobre adição e subtração de números decimais Vamos lá para os próximos exercícios Então Acompanhe aqui comigo Deixa eu ver só se a minha caneta está funcionando Ok, muito bom Dona Eulália cedeu sua laje para que o filho construísse um segundo andar para morar A altura da casa de Dona Eulália era de 4,85 m Com a construção do segundo andar, a altura da casa passou a ser de 7,56 Em quantos metros a casa foi aumentada? Então, gente A casa Vou botar aqui a número 1 A casa agora está com 7,56 Se eu tirar o tamanho que ela tinha anteriormente O que vai sobrar é o que ela foi aumentada Ok? Vamos fazer uma subtração 6 menos 5 vai 9 5 não tira 8 Pede emprestado Aqui fica 15 E aqui fica 6 Isso aqui é um 15, parece um 13 Mas não é 15 menos 8 é igual a 7 Vígula 6 menos 4 é igual a 2 Então a casa Ela, a nova, no segundo andar Ele tem 2,71 m No andar Tranquilo, você? Muito bom Vou separar aqui Vamos para o número 2 Um veículo envolvido a gasolina libera muitos gases poluentes na atmosfera Observe o espolhante liberado a cada quilômetro rodado Monóxido de carbono 27,2 gramas Hidrocarbonetos 2,7 gramas Óxidos nitrosos 1,2 Óxidos nitrosos 1,2 Só um nome muito bom de falar, né gente Enxofre 0,22 Esse é o mais fácilzinho E fuligem 0,21 gramas Meu Deus, esses nomes quase derrubam o professor de maternidade Quantos gramas de poluentes no veículo morvido a gasolina libera na atmosfera a cada quilômetro rodado? Bom, gente, muito tranquilo Basta eu somar todos esses gases aqui, ó Que ele vai me dar esse valor, né? Bom, como é soma Basta montar todo mundo um embaixo do outro, né? Todo mundo está com a mesma unidade de medida, cadê o meu? Então, 2,7 1,2 Todo mundo está com a mesma unidade de medida, né? Gramo 0,22 E aqui 0,21, né? Esqueci de alguém? Não Como é uma adição, não me preocupem em botar mais aqui Do zero, já não precisa Então, 2 mais 1 vai dar 3 2 mais 7 vai dar 9 9 com 2, 11 11, 11 com 2, 13 Com 2, 15 Então, aqui eu tenho 15 Ok? 6, 7, 8 É isso mesmo, 15 É vírgula, né? E aqui, ó 1 com 7 Vai dar 8 Com 2, 10 Com 11 Então, o pessoal tem 1 Fica 1 aqui Vai vir a velocidade aqui E 1 mais 2 Igual a 3 Então, ele solta 31,53 gramas de gases poluentes Então, tá aí Número 2 Feita Vamos lá pra próxima Número 3 Descendo aqui O eletricista é um profissional que atua na implementação e na manutenção de instalações elétricas Muito bom José eletricista precisa fazer um conserto na fiação de sua residência Ele verifica que em seu material há dois pedaços de fio Um com 2,76 metros e um com 3,48 metros Até realizar o reparo, ele juntará os dois pedaços e com isso poderá Não, perderá, desculpa Perderá 0,18 metros na união Desculpa aqui, gente Parece uma terninha Os dois fios Identifica o comprimento do fio após a junção Então, vamos lá, gente Ele tem um fio com 2,76 metros E tem outro com 3,48 Vou somar esses dois Inicialmente E vou tirar o que ele vai perder aqui E aí eu vou saber qual o tamanho do fio nessa junção Ele perde um pedacinho e vai enrolar um no outro Então, vamos somar primeiro 6 com 8,14 1 com 7,8 Com 4,12 1 mais 2,3 Com 3,6 Então, isso aqui é o que ele vai ter os dois fios juntos Mas ele perde um pedacinho que é 0,18 Nessa emenda Então, eu vou tirar isso aqui 4 não dá pra tirar Pede emprestado aqui, fica valendo 14 E aqui fica valendo 1 14 menos 8,6 1 menos 1,0 E 6 menos 0,6 Então, o fio vai ficar com 6,06 metros Esse aqui é o tamanho que ele vai ficar depois de emendar, tá, gente? Ele perde um pedacinho Ok? Voltemos lá pra número 4 Então, acompanha comigo a número 4 Vou descer mais pra poder ler E a 4 Passa o cabo aqui, ó Então, descer mais um bocadinho Inclusive, é a última sequência aqui A última Bem grande aqui, né? Bom, ó Um problema que muitas cidades estão enfrentando É a falta de energia elétrica E muitas vezes os aparelhos não resistem às quedas de luz E acabam queimando Isso aconteceu com a geladeira e o ferro elétrico de Dona Maria Antes de comprar novos aparelhos Ela pesquisou o preço dos produtos em 3 lojas diferentes Então, tá aqui a geladeira e o ferro elétrico Loja A, B e C Quanto o Dona Maria vai gastar se comprar na loja mais barata? Bom, então a gente precisa analisar aqui, né? Loja A, o ferro, a geladeira custa R$ 9,64 Desculpa, R$ 9,64 R$ 9,64, né, professor? R$ 964,95 Na loja B, R$ 952,87 Na loja C, R$ 958 Então, por enquanto, aqui, ó A loja B É a geladeirinha mais barata Muito bom A geladeirinha mais barata é a loja B E o ferro elétrico, né? Aqui tá R$ 49,00 Que isso é R$ 86,00 R$ 56,98 R$ 51,00 Então, o ferro elétrico mais barato é esse aqui, ó Tranquilo? Então, ó Quanto o Dona Maria vai gastar se comprar na loja mais barata? Comprou aqui a geladeira Ela vai gastar Olha a letra A Ela vai gastar R$ 952,87 Mais o ferro elétrico que é R$ 49,86 Vamos ver lá quanto é que ela vai gastar? 8 com 6, 13 8 com 8, 16 com 17 1 com 2, 3 com 9, 12 1 com 5, 6 com 4, 10 E aqui 10 Ops Vai gastar R$ 1.002,73 Muito bom Agora vamos lá pra letra B Letra B Deixa eu fazer uma marcação mais bonita aqui Quanto o Dona Maria vai gastar se comprar na loja mais cara? Então, ó A geladeira mais cara Ela vai pagar R$ 964,95 E o ferro mais caro Ela vai gastar R$ 56,98 Então, isso aqui, ó R$ 964,95 R$ 0.002,00 Mais a geladeira E R$ 56,98 Não é? Dona Maria, não vai dar seu vacilo não, né? Porque é uma marca barata 8 com 5, 13 9, 9, 18 com 19 Vígula 4 com 6, 10 com 11 6 com 5, 11 com 12 E aqui vai dar 10, não é? 9, 10 Olha só, Dona Maria Aqui vai gastar R$ 1.021,93 E na letra C Qual a diferença entre o total da compra da loja B E da loja C? Oh, meu Deus Vamos lá, então Loja B Total da compra da loja B, hein? Loja B é essa aqui, ó Se ele comprar R$ 952,00 na geladeira Que foi a mais barata Mas ela vai comprar o ferro Mais caro Né? Isso que ele tá querendo saber A geladeira mais barata Com o ferro mais caro Né? 7 com 8 15 1 mais 8, 9 com 9, 18 1 com 3, 6, 9 5 com 5, 10 Aqui 10 Vou gastar esse aqui, tá, gente? Então, letra C Letra C é uma loja B, né? Vou botar aqui loja B Isso aqui é loja B E aqui na loja C Ela vai gastar o seguinte Loja C, ela vai gastar R$ 958,47 na geladeira E R$ 51,27 no ferro elétrico 7 com 7, 14 1 com 4, 5 com 1, 2, 7 Vígula 8 com 9, 5 com 5, 10 9 com 1, 10 Então, vai gastar R$ 1.974 na loja C Bom, gente Tá aí todos os exercícios resolvidos Explicados Espero que todos tenham entendido Se você não entendeu alguma coisa, comenta Se gostou, curte lá Tá bom, gente? Valeu, gente Um abraço Tchau, tchau